Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o quadrinho que hoje eu vou comentar é esse aqui, Os Defensores. Quem lê Marvel há algum tempo sabe que Defensores é o nome de um grupo meio disfuncional e muito poderoso, que originalmente foi formado pelo Hulk, pelo Namor, pelo Surfista Prateado e pelo Doutor Estranho. Acontece que quando a Netflix começou a produzir várias séries da Marvel, o nome Defensores foi utilizado por um grupo que reunia os heróis urbanos, Demolidor, União de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones, ou seja, nos Defensores da Netflix não são heróis cósmicos, mas são heróis street level, heróis urbanos, que lidam com chão a chão, com dia a dia, com essa criminalidade mais urbana. O que a Netflix fez, na verdade, foi o seguinte, ela fez um processo análogo ao que a Marvel fez no cinema. O que a Marvel fez no cinema? A partir do Homem de Ferro, foi lançando filmes com vários personagens e depois reuniu esses personagens nos Vingadores. Aqui foi a mesma coisa, os personagens ganharam série solo e de repente foram juntos no Defensores. Bom, a Marvel, então, para aproveitar o sucesso da série da Netflix, aproveitou para lançar uma revista mensal chamada Defensores. E nesse encadernado, ele lança os cinco primeiros números dessa série, que começou a sair lá nos Estados Unidos em 2017. Em julho de 2017, a primeira história, que saiu até num especial no Free Comic Book Day, ela foi lançada. Ou seja, o nome foi aproveitado para a série de TV dos Defensores e depois, para tentar unificar as mídias, esse mesmo nome foi utilizado por uma série mensal que reunia nos quadrinhos os personagens que foram reunidos na série da Netflix. E a equipe criativa é boa, é o Brian Benes, que faz um bom trabalho com heróis urbanos, e o David Marques. Só conferir que eu sempre pedi David Marques, isso mesmo. E olha só os desenhos do Marques, não dá para dizer que os desenhos deles são ruins, o cara desenha bem. Deixa eu mostrar um pouco mais. E a referência, a série, ela é bem explícita, ao meu ver, que o quadrinho está pagando um tributo, ou que ele deve uma certa inspiração à série. Inclusive, isso aparece nas apresentações dos personagens. A primeira vez que os personagens aparecem, sempre tem isso aqui, né? Ele aparece, aí tem o nome demolidor e no entorno várias imagens que fazem referência à história do personagem. Isso é típico da mídia televisiva. E, bom, o Benes, olha só, estou fazendo isso aqui inspirado e com ligação direta com a série de TV. É claro, galera, a cronologia não é a cronologia da série de TV. A cronologia é a cronologia dos quadrinhos. Mas isso aqui é só para dizer como é que as coisas estão ruins. Essa união de quadrinhos e outras mídias, às vezes o pessoal fala, ah, como é que outras mídias influenciam os quadrinhos? Isso às vezes é ruim, e às vezes não é ruim. Por exemplo, o Superman, várias coisas que nós hoje vemos como canônicas na mitologia do personagem como a Kriptonita, surgiram no rádio, por exemplo. Então, o que vale é olhar se isso funciona, se é bom, né? Mas vamos lá, né? Como eu falei, o quadrinho brinca com essas diferenças. Vamos ver se funcionou. A trama, ela é bem simples. Ela é bem simples. Os heróis individualmente são atacados. Isso parece ser a retaliação. É alguém que não quer que eles atrapalhem os negócios. E nós vamos ver, são esses heróis indo atrás daquele que os atacou. Eles conseguem uma vitória parcial, que é logo revertida. E essa história, ela tem uma forte ligação com a cronologia do Luke Cage. Vou dar um spoiler, que é revelado logo no começo da trama, que é o seguinte. No início da trama, nós vemos quem é o vilão. E o vilão é o Cascavel. Cascavel, inclusive o nome da história, às vezes é diamante, é Diamondback. No Cascavel, em inglês, é Diamondback. Então, tá ligado essa referência ao nome do vilão. Quem é o Cascavel? É um amigo de infância do Carl Lucas, que depois vai se tornar o Luke Cage. Eles foram parceiros de gangue. E o Carl Lucas se apaixonou no crime. E esse Cascavel continuou. Os dois se apaixonam pela mesma garota. E o Cascavel incrimina o Lucas por tráfico, para ficar com a garota. E é, por ter um pré-cadeia injustamente, que o Carl Lucas passa por um experimento, que faz com que a pele dele seja invulnerável. E que ele se torne esse super-herói, o Luke Cage. Bom, isso aparece tudo na coleção histórica Marvel, Paladinos de Marvel. Tem lá o número dedicado ao Luke Cage. Nesse número aparece isso, nessa trama. Na verdade, tem dois números. Um dedicado ao Luke Cage e o Punt de Ferro juntos, na primeira fase. E depois, um dedicado só ao Luke Cage. Então, assim, já foi publicado recentemente no Brasil pela Paninha. Estou colocando aqui para contextualizar essa história. Bom, o que acontece é que o Cascavel morreu no passado. Só que aqui ele está de volta. E ele está de volta poderoso. Ele era um bandido comum. Só era um bom arremessador de facas. Bom, e como ele voltou? Por quê? E quem o trouxe de volta? São perguntas que ainda não foram respondidas nesse encadernado. Eu confesso que a história dá uma certa impressão que existem distintas pressas. Ela está longe de ter o nível de elaboração que o Benz, por exemplo, apresenta em Jessica Jones. Ele lançou num momento bem parecido. A gente já tem que comentar aqui no canal os dois encadernados da Jessica Jones lançados no Brasil. Ou então, talvez seja simples, realmente, para acolher o pessoal que está chegando da série de TV nos quadrinhos. Eu não sei. Mas é uma trama que soa simples e até simplista. Talvez, quando lida na sua integralidade, quando sai o segundo encadernado, que a trama se completar, a coisa melhora. Mas, por enquanto, como eu disse, soa simples e simplista. Embora com a bela arte aí do Martes, né? O Dei de Martes. É realmente uma bela arte. De todo modo, a história é a entregação em um certo mistério. Vamos ver como é que ela vai ficar. Como é que esse desenvolvimento vai se dar. Que a Pagni lança logo aí, para a gente ver essa conclusão e poder fazer um veredito mais justo, né? Acho que é essa palavra, ou então, mais integral da série. É isso que eu tinha para dizer sobre ela. Agradeço que você viu o vídeo até aqui. Peço o teu like, o teu joinha, se você gostou do vídeo. Peço, se você se inscreva, se você não é inscrito no canal. É isso que eu tenho para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.